Soltem o corpo Todo mundo quebrando Vambora, 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 vambora Visturinha, visturinha Música nova, seu Luiz, olha só Comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada eu fico louco pra montar Pra subir na moto tem que saber empinar Empina, vai, empina, mãe Empina, empina, mãe Empina, empina Pra subir na minha motinha tem que empinar o bumbum Empina, empina, vai Empina, empina Empina, empina Olha o ronco da minha moto, vambora E se rume, rume, rume E se essa menina enlouquece qualquer outro Rume, rume, rume Pra subir na minha moto tem que empinar o bumbum Rume, 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 rume E se essa menina enlouquece qualquer outro Rume, rume, rume O nome dele é Ricardo Almeida Rume, 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 rume De guitarra de escaraz Olha, comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar um olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada eu fico louco pra montar Pra subir na moto tem que saber empinar Empina, vai, empina Mãe, empina Empina, empina Empina, empina Pra subir na minha moto tem que empinar o bumbum Empina, empina Empina, empina Empina, empina Olha o ronco do motor Rume, rume, rume Essa menina enlouquece qualquer outro Uh, uh, uh Pra subir na minha moto tem que saber um Vai, 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 vai Eu disse essa mulher enlouquece qualquer outro Empina, budia Mulheres, mulheres, vai, vai Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina Pra subir na minha moto tem que empinar E empina Sucesso Vambora, vambora E empina Chora, me olha a Ricardinho Chora, me olha a Ricardinho Pelo sonhão Pelo sonhão Da pique elepante Pelo sonhão Pelo sonhão Mais de uma vez Vambora, vambora Vambora, vambora Quem tá gostando?